A vida da Sarah mudou quando ela conheceu o projeto Help, voltado para pessoas que passam por situações difíceis como depressão e crise de ansiedade. Deu tão certo que ela se curou e hoje ajuda quem passa pelo que ela já passou um dia. Os problemas eles continuaram vindo, as dificuldades dentro de casa, mas eu já não precisava mais daquilo. Aquele vazio que tinha dentro de mim, ele desapareceu, a depressão, né? E hoje eu não tenho mais aquele desejo de morrer, pelo contrário, tenho o desejo de viver e de ajudar esses jovens que estão nessa situação que um dia me encontrei. No fim de semana, cerca de 5 mil pessoas participaram do Mega Help, que aconteceu no Parque Marcos Veiga Jardim, em Goiânia. Teve a escalada da superação, o tatame da vida, o cantinho do desabafo, além de atividades esportivas, dança e muita música. Através de uma palavra, aconselhamentos, orientações, nós temos ajudado os jovens através de um evento como esse, que é o Mega Help, e também através das palestras nas escolas, através do nosso cantinho do desabafo, que nós temos também nos shoppings. O evento acontece simultaneamente em várias capitais do Brasil. O projeto já existe há 5 anos, foi criado em 2017. Vários voluntários ouvem relatos de pessoas que estão precisando de ajuda. Além disso, cartas como essas são espalhadas em vários pontos da cidade. É só escolher a sua, pegar e abrir. Abrir. Aqui dentro tem um bilhete, personalizado, escrito à mão. E diz o seguinte, você é incrível e com certeza será muito feliz. Erros são normais, pois somos humanos. Não se apegue em tropeços. Neste espaço, qualquer pessoa podia sentar e desabafar com os voluntários que sempre vinham com uma palavra de apoio. Paulo já sofreu de depressão e tentou suicídio. Ele acabou de conhecer o projeto e já saiu daqui bem melhor do que quando chegou. Eu conheci essa semana o projeto, através de uma amiga que me recomendou ele. Como é que foi? Ela me apresentou, me mostrou o vídeo de como seria. Eu me interessei e eu resolvi vir com ela. Por enquanto eu estou gostando. Está bem interessante, eu quero experimentar as outras coisas ainda. E quem sabe vir direto, né, quando tem. A depressão, ela não procura idade, mas ela vem justamente através de pensamentos, pensamentos negativos, que muitas das vezes as pessoas começam a acreditar tanto nesses pensamentos e esquece das coisas boas, das coisas positivas, das pessoas que estão ao redor que podem ajudá-las. Muitos jovens, até mesmo por causa da pandemia, mexeram demais com a saúde mental de muitos. Então o projeto Help dá esse auxílio e muitos jovens que chegaram até nós com depressão, ansiedade, conseguiram superar. E aí